Aprovada em novembro desse ano, a reforma da Previdência promete conter o déficit nas contas do governo federal, que deve chegar a R$ 240 bilhões em 2019. Com as alterações, o governo estima economizar R$ 800 bilhões em 10 anos. Foi bom, né? Foi bom para isso, que economizou muita coisa, né? O Brasil já estava de cabeça para baixo, então tem que ser feita, né? Independente de afetar ou não, é para a melhora do Brasil, né? Entre as principais mudanças estão a fixação da idade mínima, tempo mínimo de contribuição, a mudança no cálculo de contribuição e o valor dessa contribuição. Mas são as regras de transição que ainda causam alguma insegurança no próprio INSS e na população. As dúvidas são geralmente em relação à idade, que aumentou, né? E em relação à regra de transição também. Mas, por enquanto, a gente ainda está com os sistemas, a data prévia ainda está adequando os sistemas para a reforma. Com a nova emenda constitucional nº 103, né? A gente ainda está aguardando o ajuste do sistema para poder a gente realmente dizer o que realmente vai acontecer. Mas e os impactos sociais por conta de tantas alterações nas regras das aposentadorias dos trabalhadores? Será que toda essa economia compensa? É desvantagem para o trabalhador, né? Totalmente. Não vi nada de importante, não. Nada que interessasse para o trabalhador isso, não. Só favorei esse patrão. O que eu entendo como benefício aí é uma questão de discussão, que alguns atuários entendem diferente, alguns economistas entendem diferente, mas o que eu vejo é que é uma prevenção para o futuro. Alguns entendem que não existe déficit, mas os números mostram que houve 195 bilhões ano passado só no regime geral. E talvez isso traria um rombo para o futuro e prejudicaria benefícios futuros. Então isso nada mais é do que uma precaução para que evite um colapso futuro. Acho que o benefício seria meramente financeiro. Eu não sei até que ponto se trairia investimentos para o Brasil, como é discutido isso na mídia, não sei até que ponto. Mas que de fato poderia trazer um prejuízo maior e um déficit maior no futuro, eu acredito que sim. A reforma também trouxe outra mudança relevante. O segurado agora não pode acionar a justiça estadual, caso não tenha uma justiça federal em sua localidade. Mas apesar disso forçar o deslocamento do cidadão, esse advogado explica que a medida pode beneficiar a população. Uma comarca em que não existia justiça federal, o segurado poderia, junto com a advogada, entrar na justiça estadual daquela comarca para poder evitar o deslocamento até uma justiça federal. Eu particularmente não gosto de ingressar com ações judiciais previdenciárias em comarcas menores, porque aquele juiz é generalista. Ele tem várias ações de vários criminais, cíveis. O direito previdenciário é uma especialidade que muita gente sequer vê na faculdade. Então é muito difícil para aquele juiz ter um processo de qualidade naquela vara estadual que não tem especialidade naquele assunto. Enquanto a justiça federal, o maior réu é o INSS, já tem expertise no direito previdenciário. Então eu opto pelo deslocamento e pelo ingresso na justiça federal. Uma mudança implantada ainda em 2018 também resultou em algumas dúvidas aos futuros segurados. Com a criação do INSS digital, muitos processos deixaram de passar pelo balcão do órgão, causando pequenos erros em documentação e benefícios. Eu tenho vários casos em que o cliente requereu o benefício errado, o benefício que ele não tinha direito. Seis meses depois da análise, o benefício foi indeferido e eu sequer poderia entrar na justiça, porque o benefício foi pedido diverso daquele que ele tinha direito. Então ele vai ter que começar do zero, perdeu seis meses da vida dele. Então, neste momento, o advogado se torna essencial, tanto por conta da desinformação, quanto para poder conseguir a melhor regra de transição e o melhor benefício, principalmente nesse momento de reforma. Por isso, essa advogada trabalhista resolveu da maneira antiga. Procurou o INSS em Fortaleza para esclarecer as dúvidas em loco. A gente acaba atendendo essas pessoas que têm essa dificuldade de entrar com o requerimento de um benefício. Ela teve dificuldade e aí buscou um profissional para poder dar entrada mesmo, porque ela sozinha estava dando divergência, uma pensão por morte. Não tinha acesso a toda a documentação e tudo, e aí eu estou auxiliando nesse sentido.